Saulo 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 Primo Saulo Alberto Saulo Primo Alberto 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 Saulo 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 Alberto Saulo Alberto Saulo Música Meu cabelo Não, tá muito leu, ó Não, também não Acho que é assim, tá bom Eu puxo, ele vem pra fora Eu vou ferir o cabelo dele assim mesmo Música 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 Você pode começar a falar Tá bonzinho porque imagem é tudo Vou pedir agora a cara de gente, tá? Só quando eu tava séria, Neto Fala aquilo que a gente sempre conversa sobre ele são Não posso, é isso que eu ia dizer Mas não posso estar gravado, né, pra posteridade É um perigo, né O perigo é que ainda não sou assumido e tem esse problema Fala a parte, né? Ainda não sou assumido, ainda não sou assumido, ainda não sou assumido, ainda não sou assumido Eu sei, eu tenho que ir até agora, né? Eu sou um perigo, né? Eu sou um perigo, né? Ah, não, né? Eu vou ficar pesca Eu vou ficar... Alô, Saulo Tudo bem? Ah, tira, tira Não, tu não tá gravando ainda não, né? Tá gravando tudo, mas é só pra enquadrar Cinco, quatro, três, dois Gravando Gravando Alberto Pra mim Ele É uma pessoa Ai, ai, fala de Saulo Eu gosto muito dele É uma pessoa bacana É um amigo de verdade É difícil falar da pessoa que a gente não conhece muito, né? É muito difícil, não vou mentir Ai, né? Tem o ó, isso aí Não Eu digo o quê com meu primo? Primo É uma pessoa que a gente não tem palavras pra explicar como ele é Muito sincero É um amigo Eu gosto muito de Saulo, sabe assim? Saulo é uma pessoa muito legal, muito gente fina Não tem esse negócio dele de, por que tem jeito que é assim? Não, por que tem limpeza, por que não sei o quê Aí tem aquilo, como é que se chama? Preconceito Preconceito, então ele não tem Ele tá chegando agora numa nova etapa da vida dele E eu só tenho que agradecer esse tempo que a gente passou junto E desejar o melhor pra ele Faço uma ótima viagem, aproveito pra aprender muitas coisas novas Conhecer muitas pessoas novas, estude bastante Felicidades, tudo de bom, entendeu? Eu sei que você tá procurando o seu melhor Isso é o último, entendeu? Desejo tudo, tudo em dobro pra você, que você merece Galga, novos conhecimentos E eu acho que pra ele tá sendo uma realização muito grande Não se comenta muito, né? O que ele vai realmente fazer lá Ele não comenta muito em relação a isso Ou seja, a gente não sabe se ele vai ser contrabandeado Ou se ele realmente... Eu sei que ele não vai mais tão burro Você é um amigo excelente, entendeu? Boa sorte pra você Ou a gente em dois turnos aqui vai morrer de saudade de você Que você seja muito feliz E Deus lhe abençoe Tudo de bom Se lembre da gente Todos os momentos Momento de bom, momento ruim Que eu regando de café Isso vai fazer muita falta A gente tá gravando Você nunca esqueça da gente Que a gente te ama Beijo, beijo Eu vou fazer o que pro meu primo? Não sei Diga aí Primo, boa viagem Um beijo muito na boca A gente vai me curtar bastante E a viagem Vou fazer o que pra ele? Eu vou ficar com saudades Eu já não vou lá todos os dias Primo Amo tu É uma pessoa que vai embora É um amigo que vai embora Vai fazer muita falta Muita falta ele vai fazer Sucesso pra ele Muito sucesso Tudo de bom Que ele seja bem feliz Bem feliz Eu desejo um bom sucesso pra ele Nessa nova etapa da vida dele Que ele seja muito, muito, muito feliz Que é o meu mais novo sócio Nós que foi sócio de Começou a sociedade no final do ano aí Essas coisas me intimidam Vamos continuar Espero que dê tudo certo Só nos deixam um exemplo de Nos deixam Profissionalismo, criatividade, inovação No campo da produção gráfica do ITPOS Tchau, Alberto Faz uma coisa mais carinhosa, mais próxima Não, faz um negócio meio profissional Estou aqui Então Olá Alberto Devo começar dizendo que essa ideia não foi minha E você já sabe quem está por trás disso Mas o que eu posso dizer é que eu agradeço muito o acolhimento aqui na NICOM Em que eu aprendi muito contigo E que eu espero que você consiga aprender o tanto que eu aprendi aqui Quando você viajar E que volte e traga muitas coisas boas pra cá Que volte, né? Como é o nome dele mesmo? Me deu pra favor Salve Obrigado, eu gravei isso, ainda bem Isso vai ser usado Boa sorte na sua vida, na sua carreira Boa viagem pra onde você for, exterior Estude, trabalhe Vá em frente Deus te ilumine Sempre eu falo bem rapidinho Do meu filhinho Eu só vou dizer que eu vou sentir muita saudade dele E espero que ele seja muito feliz no lugar que ele for Porque ele é muito capaz Muito competente no trabalho dele E muito carinhoso com suas amizades Um beijo grande, viu? Vai ficar aqui, ó Pronto, Laura Quando você estiver pronta, pode começar Já está gravando Essas coisas me intimidam Assim, Saulo é uma pessoa muito querida Companheira de aventura Conheço faz uns 3 anos E desde que eu olhei pra ele Eu pensei Poxa, esse menino vai ser meu amigo E o tempo foi passando E a gente acabou se aproximando ainda mais E a amizade só foi aumentando Isso foi crescendo A gente já viveu muita coisa junto Dentro do ITEP e fora Tem muitas histórias pra contar A gente já bebeu na praça Conte um Com mendigo Com mendigo? A gente já bebeu na praça Assim, tipo, foi entre mendigo Que maravilha Pode contar quantas quiser São muitas Já conheci a gente na rua, assim, aleatoriamente É isso, que ele faça uma boa viagem E eu esqueço da gente Porque ele está muito Nos corações A gente vai sentir muita falta dele E que quando ele voltar aqui pro Brasil Vai estar todo mundo abraçando a gente Para ir por ele Bom, Bete, faz cerca de um ano Que a gente se conheceu Naquela porreria Pro seminário A memória das organizações E aí, desde aquele momento Eu pude perceber A sua total competência E a sua total seriedade de trabalho Levando em consideração Que você trabalha com o Neto e o seu Luiz O que não é muita garantia de nada Agradeço muito a sua companhia A amizade que a gente foi construindo aos poucos Vivemos bons momentos Nesse pouco tempo Momentos com muita qualidade Te desejo muito sucesso Que você faça viagens maravilhosas Pela Inglaterra e pelo resto da Europa Se relaciona com pessoas também maravilhosas Assim como você é E que você retorne Para, pelo menos, nos ver E nos visitar E é isso aí, sucesso Bom, Alberto, é o seguinte Simone, no momento, está com um problema de rouquidão Mas ela quer te desejar muito sucesso Muita felicidade E que você consiga tudo o que você almeja na sua vida Cadê Demi? Demi! Vem, Demi! Vem, Demi! Vem, Demi! Quero desejar para você boa sorte Nessa sua nova empreitada Que você vá em paz Que Deus te abençoe Te dê muito sucesso E que tudo dê certo Vá com Deus, irmão Um abraço Faz pouco tempo que a gente se conhece Mas eu acho que já viramos amigos Então eu desejo tudo de bom para tu Eu sempre gostaria Não saber como todo mundo aqui A maioria das pessoas aqui do tempo Gostaria que tu ficasse mais Mas eu sei que tu vai em busca dos teus ideais Então eu só tenho a desejar muita sorte Muito sucesso Nessa nova caminhada Então é isso que eu tenho para desejar O resto eu desejo ao vivo Essas coisas me intimidam O que é que eu posso dizer? Posso dizer que estou triste E estou feliz ao mesmo tempo Triste porque eu vou deixar o seu convívio diário Mas feliz em saber que você está usando novos voos E que eu faço parte também desses novos voos Saber que você cresceu muito nesses três anos Que está aqui com a gente E saber também que esses três anos Do nosso convívio diário Do trabalho, do dia a dia Permitiram a você decidir por esse novo caminho E aí eu desejo a você tudo de bom E de dizer que a gente vai chorar todo dia um pouquinho Sentir a sua falta Um beijo Salmo Recordar é fácil porque tem memória Esquecer é difícil para quem tem coração Saudades Você é uma pessoa que cativa Entra na vida da gente E fica E ficou na minha A sua timidez Cativa Você me cativou Seja feliz Beijo Sua tia Tchau 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 Agora você Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL